Olha o pessoal aí, viu trocar uma ideia Cadê meu bolo? É o seguinte A gente tá aqui na Orne A gente fez uma audição aqui com alguns fãs A gente fez uma promoção E elas estão lá dentro Aprendendo, ouvindo a música e aprendendo Na real é uma coisa que a gente preparou Então na real a gente fez isso Pra dar as informações com exclusividade Pra quem me segue, né? Acompanha o trabalho Vamos ver Aê! Aê! E aí meninas, vocês já ouviram a música? O que vocês acharam? E peraí, peraí, como é que vocês se sentem Em ouvir em primeira mão a música? Então você se sentiu o que? Pica o que? Pica das relaxas Bom, mas é isso aí Isso aqui é pra galera que segue Pra galera que acompanha, né? A gente ajuda Na real que ajuda Na real que ajuda Que ajuda Que ajuda Essas meninas aqui estão representando, na real A máfia A máfia A máfia Eu pretendo fazer mais encontros desse Como foi tudo muito corrido Então o pessoal que não Então pro pessoal que não conseguiu vir aqui dessa vez, né? Vão ter outros Vão ter outros E divulguem pros amigos Quem sabe Quem sabe Oi! Quem sabe você não pode estar aqui sentado E a ideia também, né gente? Não é só ouvir a música em primeira mão Então na real a gente vai criar estratégia pra ir em programa de TV Sim Divulgar 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 Tirar sinal da cabeça e colocar Quero ser o amor É isso aí É isso aí E eu achei que elas estavam aprontando com alguma coisa Que essas meninas aqui são danadas Olha o que que elas Mas eu não Eu não vejo Eu não consigo ver isso Eu não vejo